Aprezados irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez para a conversa com o meu povo e nós continuamos no nosso programa falando sobre o projeto Igreja de Belém Missão que está chegando, podemos dizer assim, ao seu ponto culminante dessa primeira etapa de formação dos missionários e missionárias com o envio que acontecerá no próximo dia 3 exatamente para começar então a segunda etapa deste projeto que começará com a chamada ação missionária propriamente dita e que vai se desenvolver nesses próximos anos. Gostaria aqui de relembrar algumas coisas que as pessoas estão perguntando algumas dúvidas que as pessoas têm a respeito do dia 3 eu lembro que a missa, haverá uma missa de envio às 9 horas da manhã na Catedral Metropolitana, na Sé Metropolitana da nossa Arquidiocese e as pessoas perguntam quem deve receber este envio então eu esclareço aqui que são todos aqueles missionários que fizeram os três retiros arquidiocesanos ao longo destes dois anos e os três retiros paroquiais mesmo que as pessoas não tenham ido ao retiro arquidiocesano mas fizeram retiros paroquiais então podem receber este envio receber a cruz, receber o material missionário para começar então a sua missão propriamente dita na paróquia lembro ainda a todos os que receberem este material que é necessário, digamos assim, uma pequena formação um pequeno contato com este material antes de propriamente ir para a missão lembro que nós colocaremos no chamado kit missionário estamos chamando assim, além da cruz que será entregue um manual do missionário e dois livros de apoio dois livros que tem um conteúdo bíblico teológico são livros que já foram aí publicados inclusive pelo Centro de Cultura e Formação Cristã da nossa arquidiocese e também pelo Mensageiro um livro sobre Jesus muito interessante tem um conteúdo muito próprio para aquilo que será evidentemente também o conteúdo da própria evangelização então é preciso que depois voltando às paróquias às coordenações paroquiais vejam todo esse material estudem um pouco lá com seu paroco para poder utilizar bem o material é necessário, portanto que assim como a gente faz com todas as outras coisas que fazemos que todos tenham acesso tenham essa leitura sobre este material para se familiarizar com ele e depois, evidentemente, utilizá-lo da melhor maneira possível uma outra coisa que eu gostaria aqui de apresentar e de expor nesse momento é a nossa profunda gratidão a todos aqueles e aquelas que colaboraram com a realização deste processo de formação dos nossos missionários e missionárias eu lembro aqui que junto comigo na coordenação central digamos assim deste projeto nós temos além de padres, sacerdotes temos também leigos leigas que vêm representando as diversas regiões episcopais e tem dado uma contribuição muito grande desde 2010 quando este projeto foi relançado em nossa arquidiocese então desde lá esse pessoal vem trabalhando hoje viemos trabalhando viemos trabalhando no sentido de proporcionar, organizar todo o processo formativo e sobretudo nesses últimos meses a elaboração deste material nós estamos chamando de manual missionário todo o material e subsídio para o trabalho que se desenvolverá com a ação missionária não poderemos deixar aqui de reconhecer e nesse sentido todo o agradecimento da arquidiocese para o padre Luiz Moscone o padre Luiz Moscone é o grande animador e coordenador das santas missões populares um trabalho extraordinário feito não só aqui no Brasil mas tem uma presença também marcante na América Espanhola já tem diversos países que já realizam as santas missões populares com assessoria do padre Luiz Moscone por isso também ele escreveu diversos livros que tem um conteúdo muito acessível muito bom que também já foi inclusive traduzido em outras línguas e ele junto com a sua equipe das santas missões aqui da região norte tem nos ajudado de uma forma extraordinária por isso também nosso agradecimento por tudo aquilo que o padre Moscone e a equipe das santas missões populares realizaram nos ajudando na constituição do nosso projeto e ao mesmo tempo evidentemente na realização deste projeto nós vamos repetir aqui porque também há algumas pessoas que pedem para explicarmos os objetivos do projeto Igreja de Belém Missão eu lembro que uma das coisas importantes e fundamentais de um projeto são os seus objetivos que metas nós queremos alcançar como esses objetivos podem balizar orientar aquilo que nós iremos fazer então eu lembro que o objetivo geral é exatamente este impulsionar a animação missionária como Igreja de Belém alimentada pela palavra de Deus para formar comunidades a serviço da vida plena para todos então eu lembro aqui que a animação missionária é fundamental em nossa realidade paroquial quando dizemos que todas as dimensões da vida da Igreja evidentemente de uma certa forma são perpassadas pela dimensão da missionariedade hoje em dia é um grande apelo que nos vem desde a parecida e ao mesmo tempo nosso projeto além de fazer com que as pessoas alcancem essa meta também possam formar comunidades e é essencial que nós compreendamos que a vivência da fé a vivência deste projeto missionário a vivência da fé em Jesus Cristo leva a uma vida em comunidade para fortalecer e alicerçar e animar também evidentemente a vivência e o testemunho desta fé então primeiro objetivo geral agora os objetivos específicos primeiro capacitar missionários para o anúncio queridigmático e a formação de pequenas comunidades eclesiais nas diversas áreas das nossas paróquias de nossa arquidiocese incentivar o espírito missionário nos movimentos e novas comunidades para o anúncio queridigmático e a formação de comunidades de vivência cristã nos segmentos e situações sociais de sua abrangência significa dizer que o projeto missionário arquidiocesano ele não é só um projeto para as paróquias mas é um projeto que também alcança os diversos grupos os segmentos pastorais eclesiais de nossa arquidiocese aquilo que nós chamamos de forças vivas que evidentemente tem também lá sua missão seu carisma mas estando neste território arquidiocesano participando da vida da igreja da arquidiocese não podem deixar de participar de se envolver com um projeto que é fundamental na nossa vida arquidiocesana na nossa vida de igreja por isso aqui nós escolhemos este objetivo exatamente para digamos assim fazer com que esses nossos irmãos e irmãs também ajudem a igreja de Belém com o seu carisma com o seu trabalho com a sua missão a realizar o nosso projeto missionário um outro objetivo é promover encontros também celebrações periódicas com todos os grupos e movimentos envolvidos na ação missionária para fortalecer o espírito de fraternidade e comunhão é necessário que nós possamos desenvolver essa dimensão de uma vida em comunhão a chamada pastoral de conjunto a integração das forças para que vocês imaginem todos os missionários todas as paróquias então teria uma quantidade enorme de pessoas fazendo trabalhando nessa na realização deste projeto então seria algo extraordinário realmente entre nós ao invés de cada um fazer ou realizar o seu projeto como às vezes é praxe entre nós que de fato todos nós juntos como igreja mesmo igreja já significa portanto comunhão significa participação afetiva e afetiva de todos então o projeto se concretize plenamente o quarto objetivo específico é alimentar o itinerário da fé dos missionários através de encontros retiros e celebrações que levem os missionários a assumir a mística própria da missão e aproveitar momentos fortes da vida da igreja para a evangelização e participação das pessoas que foram tocadas pela ação missionária transformando esses momentos novamente em verdadeiro anúncio querigmático então aqui fique bem claro para nós os objetivos e objetivos gerais os objetivos específicos do nosso projeto que visa em primeiro lugar esta formação dos missionários em segundo lugar a ação missionária propriamente dita com essa capacitação dos nossos missionários e a formação de pequenas comunidades para que de fato nós consigamos alcançar aquilo que é a grande meta da ação missionária da igreja no Brasil que é a formação de redes de comunidades então isso é necessário que nós tenhamos cada vez mais claro essas proposições que vem através desses nossos objetivos eu pretendo agora a partir desse momento fazer uma aliás antes disso desculpem gostaria de nesse sentido enfatizar enfatizar esse aspecto de que o projeto Belém Missão ele deve ser encarado e assumido como um projeto arquidiocesano o nosso arcebispo Dom Alberto ele nas formações que fez quem lembra um pouco disso nas formações que fez das diretrizes da igreja do Brasil a partir das urgências da evangelização ele tocava nesse aspecto aqui para Belém é necessário que assim como existe essa perspectiva essa concepção de uma igreja que caminha junto a igreja que assume a realidade da vida do Brasil e evangeliza e realiza sua pastoral aqui também o projeto Belém Missão é um projeto da arquidiocese da igreja particular de Belém isso significa portanto que todas as paróquias todas as forças vivas evidentemente devem participar e isso supõe que todas as paróquias todas as forças vivas disponibilizem pessoas para uma profunda preparação para a missão e sejam possuídos desta mística do discípulo missionário no exercício dessa missão portanto pensar a igreja de Belém esta esta digamos é a seiva que nos conduz aquilo que nos anima também a realização deste nosso projeto todos nós portanto imbuídos desse propósito possamos assim participar nos envolver e assim ajudar a igreja de Belém a realizar a sua grande bela missão vamos fazer uma pausa no nosso programa voltaremos a seguir voltamos a apresentar o nosso programa conversa com o meu povo e agora assim então neste pedaço de programa gostaria de apresentar algumas características eu diria assim próprias do missionário missionário que digamos tem um perfil e deve apresentar e expressar este perfil quando ele realiza a sua missão digamos assim criar um rosto próprio do missionário como nós temos como nós temos falado nesse nosso programa já falamos algumas vezes sobre isso mas é bom a gente retomar eu diria para que os nossos missionários não diria se enquadrem porque isso aqui não é uma camisa de força mas busquem aqui acolá nessas proposições a inspiração para a sua própria missão para o exercício serviço que vão prestar neste digamos assim ministério da missionariedade é bom lembrar que nesses últimos tempos enrompeu com uma força muito grande na igreja este ministério não é que isso seja uma novidade absolutamente a igreja desde a sua origem é missionária e os seus membros são missionários pode parecer até uma novidade mas isso é realmente tão antigo quanto a igreja exatamente para nos ajudar a entender aquele mandato do senhor e de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura então para ver melhor tudo isso vamos colocar aqui alguns aspectos eu acho que três observações iniciais são importantes primeiro a figura do missionário não dispensa os outros por motivo nenhum de viver o espírito missionário este espírito missionário não é propriedade exclusiva dos missionários digamos do projeto Belém Missão ou daqueles que realizam algum tipo de missão na igreja ou no trabalho evangelizador pois todos podem e devem viver a beleza do serviço missionário eu diria até esse é o grande apelo desses últimos tempos da nossa igreja a segunda observação é a presença e o exemplo do missionário poderá e deverá ser um estímulo para muitos fazer da sua vida uma missão mesmo aqueles que já tem digamos assim um grande belo trabalho realizado na igreja através das pastorais dos movimentos e que às vezes fazem aquilo e só aquilo com muita capacidade com uma dimensão de entrega de serviço muito grande eu diria quem sabe colocando nessa dimensão da missionariedade o seu trabalho não melhora não se qualifica e nesse sentido o trabalho já feito a pastoral já realizada enfim ela ganha realmente uma força um dinamismo criativo muito maior então é bom também que todos os membros de nossos grupos pastorais pensem um pouco nisso uma outra dimensão que aparece muito importante aqui é ser missionário não é status é serviço humilde é preciso ter todo o cuidado nesse sentido para evitar qualquer tipo até de diria de discriminação agora eu sou missionário então sou melhor do que os outros absolutamente o missionário ele é um servidor por isso falaríamos aqui de um ministério da missionariedade é um serviço prestado à igreja portanto nada de pensar que seja de fato um status uma qualificação a mais do que os outros e por isso então eu desenvolvo essa compreensão da formação do missionário deste rosto de missionário para que todos nós padres ministros religiosos religiosas ou leigos e leigas que trabalhem na missão realmente possam vivenciar isso profundamente agora como deve ser podemos dizer assim a atuação dos missionários e missionárias que atuam que trabalham em nossa paróquia por isso segue aqui a título de orientação algumas tarefas específicas do missionário que nos parecem fundamentais e que poderão ser ampliadas poderão ser acrescentadas outras enfim primeiro eu diria o papel a tarefa do missionário é ajudar as pessoas a dar sentido verdadeiro a sua vida no aqui no agora segundo ajudar as pessoas para um encontro pessoal com Jesus Cristo com fé humilde e dócil então vejo aqui um dos objetivos do nosso trabalho missionário agora é levar as pessoas a este encontro com o Senhor não pode ser diferente nós não podemos anunciar outra coisa sob pena de empobrecer o conteúdo da missão é bom que o missionário tenha isto muito claro por isso ajudar as pessoas ao encontro pessoal com Jesus manter viva a espiritualidade encarnada e atualizada do segmento de Jesus nas pessoas nas comunidades nas pastorais nos grupos não podemos perder de vista isso lembra que nós falamos no outro programa sobre a mística do missionário a mística da missionariedade que o missionário deve assumir na sua vida esta é exatamente a do segmento de Cristo e isso deve ser de tal forma visto em nós que nós possamos também fazer com que as pessoas possam assumir essa mesma dimensão na sua vida uma outra tarefa é motivar e incentivar acompanhar o estudo do evangelho e para dar um novo sentido à vida se não vamos anunciar Jesus Cristo vamos dizer assim qual é o livro que nós devemos estudar ler são os evangelhos não podem ser outros para que de fato esse estudo essa compreensão esse aprofundamento da mensagem da boa nova seja verdadeiramente transmitida de verdade as pessoas que nós encontramos no nosso caminho testemunhar a missão de Jesus hoje no dia a dia na profissão nos locais de trabalho nas comunidades no meio do povo visitar com gratuidade e sabedoria as pessoas especialmente as mais afastadas vocês lembram aqui que uma das tarefas iniciais do nosso projeto foi exatamente procurar um local onde nós encontramos as pessoas como diz Dom Alberto que estão à margem da fé estão longe de nós talvez não porque elas queiram mas porque às vezes houve um impedimento para isso de alguma forma elas não nos buscam então nós teremos que fazer esse trabalho de buscá-las de ir atrás delas encontrar com elas relacionar-nos com elas e ali levar a mensagem do evangelho visitar outras comunidades especialmente as que estão passando por alguma dificuldade às vezes encontramos comunidades já estabelecidas que verdadeiramente passam por algum algum problema então nosso trabalho não é afundar aquela comunidade fazer com que ela realmente ganhe uma nova vida e ali daquele lugar já tradicional da vivência da sua fé ela possa ajudar a missão a se realizar se concretizar naquela realidade de comunidade que já existe fundar novas comunidades com o apoio das comunidades vizinhas e da paróquia já falamos bastante sobre isso fazer cada vez mais da paróquia uma grande rede de comunidades nas grandes e pequenas periferias nos povoados podemos falar falamos até outro dia dos prédios dos condomínios de realidades que estão às vezes afastadas de nós ou nós de uma certa forma não nos encontramos com elas como são os diversos segmentos da sociedade também do ponto de vista cultural social econômico os meios de comunicação as universidades a realidade portuária essa realidade do grande movimento de pessoas como as rodoviárias enfim onde houver uma realidade que desafia a vivência da fé nós como missionários estaremos ali para formar as comunidades construir comunhão entre as pessoas na diocese entre comunidades e sobretudo lá onde existe divisão não podemos perder de vista isso às vezes dentro de nossas próprias paróquias às vezes as situações de desentendimento o missionário é aquele que vai não provocar mais desentendimento ou divisão mas procurar verdadeiramente construir a unidade a comunhão valorizar também as diferenças que enriquecem os dons e os carismas presentes nas pessoas poderíamos dizer dentro da igreja e também porque não fora da igreja ser um bom conselheiro ajudando as pessoas a discernir e avaliar a tomar decisões conscientes e corajosas vejam até onde nós podemos ir as pessoas às vezes precisam disso de uma conversa de um apoio de um esclarecimento de uma luz para a sua vida o missionário é tudo isso ele escuta mais do que fala em geral missionários pessoas que vão fazer missão trabalho pastoral falam demais então por que não mudar agora digamos este processo escutar as visitas missionárias que nós estamos propondo elas são realizadas em quatro momentos são quatro momentos interessantes que nos levam a conhecer a realidade das pessoas que estão ali dentro de uma casa então são quatro passos que nos levam a escutar as pessoas mais do que falar falar muito pouco nesse momento então o missionário deve colocar esse exercício da escuta para que isso possa ajudar as pessoas também a perceber quem está ali e o que está levando para o seu trabalho pastoral ajudar as pessoas a cultivar a oração silenciosa e contemplativa de adoração diante do mistério de Deus promover acompanhar vivenciar as vigílias de oração jornadas de espiritualidade missionária ajudar também a pensar outras maneiras de rezar que não aquelas que nós já conhecemos nós nos baseamos muito nos nossos encontros na leitura orante da palavra de Deus no ofício divino das comunidades que é uma maneira muito típica de rezar aqui do Brasil então podemos nesse sentido empregar estes métodos da leitura orante da palavra nos eventos reuniões e celebrações que realizarmos durante esse processo cultivar nas pessoas nas comunidades a consciência crítica sobre a vida social econômica cultural política da região do país e do mundo para ajudar e viver melhor a ligação fé e vida não podemos perder de vista também isso e a gente sabe já falamos aqui que muitas das vezes é essa realidade que afasta as pessoas de Deus que tire essa dimensão da transcendência de uma vivência espiritual então alertar as pessoas para este perigo digamos assim este grande desafio que nós temos que enfrentar para ajudar as pessoas até esta consciência das coisas para as quais elas são levadas conduzidas pelas ideias pensamentos enfim opiniões que aparecem aqui e acolá não podemos perder de vista que a fé ela está integrada a vida e a vida repercute na fé então temos que trabalhar isto também valorizar tudo que há de bom e de verdadeiro nas pessoas na sociedade e ao mesmo tempo anunciar denunciar melhor dizendo com firmeza corrupções desonestidades injustiças não precisamos fazer barricadas mas precisamos fazer com que as pessoas verdadeiramente elas possam a partir dessa consciência das coisas ter evidentemente todo essa conhecer melhor toda essa realidade que existe em nosso meio para que nossas famílias toda a sociedade possa cuidar do bem comum e nesse sentido possam também trabalhar em mutirão partilhar os serviços cultivar o perdão enfim a gratidão e a gratuidade encerro agora o nosso programa com a oração para o projeto Igreja de Belém em missão ó Deus nosso Pai que enviaste para a vida do mundo o vosso Filho Jesus Cristo palavra divina e nos chamais a acolhê-lo na fé concedei-nos a graça de sermos discípulos missionários anunciadores da verdade do Evangelho na fidelidade a Jesus Cristo nosso Senhor obedientes a vossa vontade empenhemos-nos no serviço de vosso reino o vosso Espírito Santo ilumine e fortaleça nossa missão para que a comunhão dom da vida divina cresça cada vez mais em nossa Igreja de Belém e sejamos testemunhas do vosso amor ó Mãe e Virgem Maria intercedei por nós para vivermos a missão com alegria e perseverança amém que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe permaneça convosco para sempre em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém amém Legenda Adriana Zanotto